Música Morrando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és natural Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Creio que é tudo para mim Creio que é tudo para mim Me escutas tanto o campo E acalma o meu estar Me leva a ser o fogo Morrando todo o meu ser Confio em Ti A BHEAR Me leva a ser I Spotify Me leva a ser E aí